Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Vlogmas! Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, gente, a fazer... Olha que coisa mais fofinha! É um pirulito em formato de arvorezinha E ele é muito simples, muito fácil e muito doce também pra quem gosta Bora aprender! Nós vamos usar chocolate branco Confete Ou granulado colorido Corante pra chocolate Canudinho, gente, eu peguei esse aqui, mas não é obrigado, tá? Esses plásticos aqui que vêm de supermercado Que você coloca fruta, mistura essas coisas E... Papel manteiga pra finalizar São esses os ingredientes, agora bora lá fazer Ficou o chocolate pra derreter Então vai com muita calma nessa hora, viu? Pra não acontecer nenhum acidente, chocolate não queimar Porque, gente, chocolate queima muito fácil Então eu vim aqui primeiro, ó Na potência E eu vou colocar na menor potência que tiver No caso eu vou colocar na 10 Vai vendo chocolate de 30 em 30 segundos Vou por aqui, 30 segundos Um minuto pra mim foi o suficiente Coloquei duas vezes 30 segundos Ele sai mais ou menos assim, tá vendo? Uns pedaços inteiros Mas aí só você mexer, ó Que ele vai estar derretido Vou pôr o corante Tá vendo? É bem, bem pouquinho A questão de verde tá ótimo pra mim, ó Mais ou menos assim mesmo que eu quero Agora eu vou colocar no saquinho Ó, aqui no cupom manteiga Eu fiz alguns moldes em formato de árvore Pra ficar mais fácil Aí vou fazer mais Vou deixar na geladeira um pouquinho Tirei da geladeira Agora eu vou pra segunda parte Tirei da geladeira Tchau, tchau. Vamos experimentar? Faço de chocolate? Só faço. É isso, gente, super fácil, super simples, colocando na geladeira, ó, sem segredo nenhum, deixa ele gelando. Então, gente, fiquem com Deus, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Ou melhor, até amanhã, né? Tchau.